Hoje, gente, meu filho de apenas um ano, cara, vai cuidar do meu cachorrinho. Será que isso vai dar certo, galera? Eles já estão aqui, ó. Olha o meu filho da mamãe. Olha o seu pequenininho. Me ferrei. Vai desganhar, vai desganhar. Vamos colocar logo a coleira nele, né, cara? Pra ele não fugir de jeito nenhum, gente. Se o John perde o príncipe, eu nem sei. Oi. Ei. Ei. Aqui, ó. Bota a coleira no príncipe aí, ó. Você que tá cuidando, né? É claro. Bota aí direitinho, tá bom, filho? Meu Deus, eu nem sabia que tu sabia, menino. Achei bom. Achei bom. Ei, coleira no chão. Coloca aqui e finge que foi ele. Príncipe, legal que tu fica quietinho, né, príncipe? Sofrer na besta. Olha a carinha de sofrer. Ah, marido, como me deixaram. Ai, gente, por que eu nasci nessa família? Pelo amor de Deus, só tem maluco. Pra onde que você tá levando o príncipe agora, John John? Ah, entendi. O quê? Entendi, foi nada. Pra lá, gente, que ele tá levando. Tem um parquinho aqui no condomínio que é muito maneiro pro príncipe, entendeu? Tipo assim, não tem nada. Mas tem um espaço enorme e ele fica correndo lá, feliz, comendo os matos um pouco. Tô brincando. Vem. Hum, príncipe, vai a mais que passei. Parece que o chão tá quente, gente, mas não tá. Tá meio úmido, porque aqui no rio choveu, entendeu? Então, príncipe, dá pra ele ficar andando aqui tranquilo. Vem. Vem, John John. Traz o seu cachorrinho que você tá tomando conta. Esse é o dia mais feliz da minha vida. Aham. Peraí, 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 peraí. Vou dar uma parada aqui pra beber água aqui, gente, porque... Temos chão pela frente. O John vai ter que andar isso tudo aqui até chegar no parquinho com o príncipe. Olha a distância, gente. É bem lá no final. Essas perninhas aí, né, John? Fininhas, doido príncipe. Ele tá aí um direitinho, né, pro caminho, você tá vendo? Eu já ensinei ele uma vez de atrociar. Eita, ele soltou, ele soltou, ele soltou. Pega o teu cachorro, pega o teu cachorro, John, ele soltou. Ai! Tava demorando. Ai! Tá tudo bem? Vai lá, vai, vai. Vai, 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 vai. Ai, gente, obrigada, senhor. Aconteceu isso também. Meu Deus, como é que ele tá levando o príncipe todo embolado? Eu tô preocupada já, gente. Enforcar? Você vai enforcar. Ai, meu Deus, deu ruim. Aí, ó. Dá a volta, eu vou. Ai, John. Peraí, eu vou cair, John. Vem pra cá. Esse aqui é o parcão, gente. O John chegou aqui e vai trazer o príncipe pra brincar um pouquinho. Ei, John. Ei, eu vou cair, John. Agora tu pode soltar ele, filho. Não. Pode soltar ele, John. Aê. Ele tá pegando a sua. Ele tá tentando pegar. Olha quem jogou. Olha o que aconteceu com a bola do parquinho, gente. Furou todinha. Não fui eu, não. O John veio da aguinha e papazinho pro príncipe. Tá cheio de fome, viu? Só cai sorrindo. O novo dono do príncipe agora vai levar ele pro pet shop pra tomar banho, gente. Coisa que eu nem faço, né, John? Vamos lá. Que lindo. Gente, o príncipe odeia tomar banho. O John não sabe disso, né? O moço do carro chegou. E ele não larga a colheira do príncipe. Isso que é dono mesmo. Boa tarde, moço. Olha o tamanho do pet shop que o John tá trazendo. O príncipe, gente. É de príncipe. Olha. Pra tomar banho é lá em cima. A gente vai pegar um elevador, galera. Olha. Tu tá muito chique, pinta. Uau. Uhul. Segura, hein, John? Ih, tá que alto, hein? Uhul. Chegamos. 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 O quê? O quê? Nossa. Um espação pro príncipe brincar. Legal. Ó. Ele tá fugindo da tia. Opa. Não foge do banho, não, príncipe. Nossa, que lindo. Uau. Príncipe, vários amiguinhos na parede. Olha, príncipe. Que lindo, filho. E a despedida não foi fácil. A tia vai dar banho nele. Diego, tá chorando porque o príncipe tá indo tomar banho. Vai tomar banho, filho. É só um banho, John John. Misericórdia. Filho. Ai, gente, ele teve que se despedir pra poder ficar aqui uns 30 minutinhos tomando banho. O John sentiu muito isso. Ele sentiu demais. Aqui na frente tem um vidro que dá pra gente ter acesso aonde o príncipe tá tomando banho, gente. Que lindo, mamãe. Lá embaixo tem uns brinquedinhos pro príncipe e o John vai escolher o melhor, tá bom, gente? Pra dar de presente pra ele depois que ele sai do banho. É, porque é um desafio muito grande pro príncipe. Porque ele não gosta de banho. Uau, meu. Uau, meu. Uau. Você quer trocar o príncipe por um peixe? Eu não tenho. Oh, meu amor. É. O que que você acha de comprar um aquário de presente pro John? Eu não acho nada. A gente não pode pra lugar nenhum, porque... Ele amou o aquário. Eu acho que eu vou comprar um aquário pro John de presente. O que que vocês acham? É quando a gente viajar que vai cuidar. Porque o bichinho tem que comer. Tem que comer. A gente leva ele com a gente. É o que? Os brinquedos, eles vão até lá embaixo, gente. Então o John, ele tem bastante opção aqui. Ele escolheu esse presente aqui pro príncipe, ó, gente. Que eu acho que ele vai comer em um dia todos esses pelos aqui. Vamos ali ver como que ele tá agora, nesse momento que já está acabando o banho. Gente, vem cá, vem cá. Olha que lindo. Ah, vai ter esse lindo. Que lindo. Vem, vem pra gente. Ele levanta um cartilho assim. O príncipe tá pronto. O John tá vindo trazer agora o presentinho dele, gente. O presentinho na mão. Ele tá pronto, John. O que lindo. Morri. Já tamo em casa, galera. Agora que o príncipe tá cheiroso, o John, ele não vai querer mais desgrudar. Eles tão brincando lá na sala agora. E eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, gente, do John cuidando do príncipe. Um beijo. E até o próximo vídeo. Fui! Piqui, pui, raiva. Piqui, pui, raiva.